É alto padrão que vocês gostam? Hoje tô trazendo aqui pra vocês um alto padrão diferenciado. Na minha concepção, isso aqui é um altíssimo padrão, galera. Apesar de não ser uma casa dessas mansões que a gente mostra aqui normalmente, que a gente faz dentro dos condomínios aqui em Fortaleza. Esse é um lote menor, é uma casa de praia, que tá localizada no condomínio Vila do Chapéu, aqui na Taíba. É uma praia a 80 quilômetros aqui da cidade. Um condomínio de altíssimo padrão, dentro de uma das melhores e mais bonitas praias aqui do Ceará. Tem outro projeto que a gente fez nesse mesmo condomínio, eu já trouxe pra vocês aqui, vou deixar o linkzinho aqui em cima, pra quem quiser assistir e ver um projeto realmente diferenciado. Então, fiquem ligados que estamos começando. Bom, pessoal, se você conhece alguém que tá fazendo nesse momento o projeto da sua casa de praia, não se esqueça, compartilhar esse videozinho pra ele, que com certeza vai ajudá-lo, vai trazer umas ideias bacanas aí pro seu projeto. Essa casa, pessoal, ela tá dentro de um terreno de 10 por 25, tem 255 metros quadrados esse terreno. Pra dar uma ideia pra vocês, um terreno no Alphaville, por exemplo, ele tem cerca de 400 a 500 metros quadrados, 550, certo? Sendo um lote só. Então esse aqui é um lote mais ou menos na metade do tamanho de um lote padrão Alphaville. E não é por isso que a casa ficou pequena ou que a casa ficou apertada. Pelo contrário, galera. Essa casa ficou uma verdadeira área de lazer pra receber os amigos, como uma casa de praia deve ser, né? Foi um dos pedidos do cliente, Pedro, eu quero receber minha família, receber meus convidados aqui na casa, ficar confortável, ficar à vontade. Então eu quero o máximo de espaço possível aqui dentro dessa casa, que você conseguir colocar. Ele disse que quer a casa com o máximo de espaço possível. A gente projetou uma casa, ela tem térreo e mais um pavimento. Ele ficou com 240 metros quadrados. No térreo, galera, é basicamente a área de lazer. Com um detalhe diferente. Vocês podem ver aqui, a gente vem entrando pela frente da casa, tem um quarto de serviço aqui na lateral, com acesso até por fora já, privativo, certo? E você entra aqui na sala, pessoal, você já tem a visão completa da sala e de todo o pavimento térreo. Porque a gente fez um detalhe muito diferente aqui nessa casa. O quarto de hóspedes que fica aqui no térreo, ele vai ter umas portas que a gente chama do tipo porta camarão. Aqui no Ceará é chamado assim, não sei se na sua região é esse nome que dão. É a porta que você consegue recolher e guardar a porta na lateral da parede. Você consegue abrir todo o vão. Então vejam esse quarto de hóspedes aqui. No layout a gente colocou até foi um sofá com a televisão, porque vai ser um sofá cama. No dia que ele quiser, ele fecha essa parte da TV e vira um quarto com um banheiro aqui do lado, que é o lavabo da área do térreo. Todo o restante da casa está totalmente integrado. Nós temos aqui a sala, varanda, cozinha, tudo integrado. E nas laterais, vocês podem ver, galera, todos os ventos vêm aqui dessa parte dos fundos da casa. A casa tem o fundo dela voltado para o norte, tá? E o poente fica lá na entrada. Então todos os ventos vêm aqui dessa lateral da casa, onde a gente deixou todas as aberturas. Tem grandes portas que você vai conseguir abrir e ter essa sala totalmente integrada com o lado de fora. Totalmente integrada. Aquilo que eu digo, né, galera? A beleza do projeto está na natureza que está contornando a casa e não na casa em si. Uma coisa que eu acho mais bacana é você conseguir trazer a parte externa da residência para o lado de dentro. Então você deixa tudo bem amplo, bem aberto, para conseguir ter essa permeabilidade entre a natureza, a área interna da casa, ficar um ambiente agradável de se conviver e de se morar. Aqui nesse térreo, galera, juntando aqui esse quarto de hóspede, sala, cozinha e varanda, nós temos 80 metros quadrados, galera. 80 metros quadrados para receber a família, pessoal. Com detalhe aqui nessas fachadas, galera. O que é que o cliente nos pediu? O cliente, Pedro, eu quero uma fachada que seja, ter um toque de rusticidade, eu gosto de telhado, então eu quero usar telhado, quero usar um toque de rusticidade, mas queria uma fachada arrojada, queria uma fachada moderna também, com traços mais marcantes. Então, pessoal, para isso, a gente escolheu uma telha diferente aqui para essa casa. Nós vamos usar uma telha de madeira natural, que ela nos permite uma inclinação muito maior para a coberta. Então, a gente consegue deixar a coberta com inclinação maior, dando um visual mais arrojado para a fachada. A gente trabalhou aqui com os tons de cinza, marrom e muita madeira. Fizemos aqui, você pode ver aqui nessa fachada dos fundos, galera, em cima aqui do deck, nós temos a varanda do nascer do sol, que fica junto no quarto do casal. Vou estar explicando melhor para você quando estiver falando aqui do primeiro pavimento. Mas, aqui em cima do deck, você tem uma varanda para tomar o café da manhã, vendo nascer do sol aqui nessa região, e toda protegida aqui na lateral por esses brizes de madeira, que vai trazer um conforto térmico para quem estiver nessa varanda aqui de cima também. Vamos aqui para o pavimento superior, galera. Então, aqui no primeiro pavimento, galera, você tem quatro quartos, sendo três suítes de hóspedes, que tem cerca de 13 metros quadrados, já o quarto com o banheiro, e a suíte master, que tem cerca de 19 metros quadrados. A suíte master, que é a famosa suíte do Pix, né, galera, fica aqui nos fundos da casa, que é a área mais ventilada, e a gente projetou uma varanda exclusiva para ela, que vai ser a varanda do café da manhã, né, enquanto está toda a família lá embaixo, naquela confusão no café da manhã, o dono da casa pode ficar aqui, confortavelmente, tomando seu café da manhã aqui na sua varanda, e depois descer para a bagunça lá por baixo. A gente tem aqui em cima, além da suíte master, com os três quartos de hóspedes, a varanda do pôr do sol, que fica voltada para a frente da casa. Ela, galera, é uma técnica que ela já ajuda a proteger essa suíte que está aqui na frente da casa, e a gente ainda colocou esses brizes laterais aqui na fachada também, que vai trazer uma proteção térmica melhor para esse ambiente, para quem estiver aqui, né. Vai ser uma varanda confortável para quem quiser ver o pôr do sol que você consegue assistir aqui dessa varanda, galera. A varanda do pôr do sol, que fica aqui na frente da casa, a gente utilizou um revestimento diferenciado nessa parede, utilizamos uma pedra natural aqui, tá vendo, que traz um conforto térmico também para dentro do ambiente, para o quarto que tem aqui atrás dela, e misturamos com esses brizes aqui na fachada, que vai dar uma proteção térmica para essa região, para toda essa parte da frente da casa, que é a parte que mais recebe parte do sol aqui no fim da tarde. Aqui na fachada frontal, veja como a gente deu um toque diferente aqui na frente da casa, certo? A gente misturou os elementos dos brizes de madeira, que traz uma rusticidade em conjunto com essa pedra da fachada que a gente escolheu para revestir, mas veja como a gente trouxe alguns toques modernos e fez um visual mais arrojado, utilizando o quê? Um perfil de LED, que a gente fez uma iluminação diferente aqui no forro da varanda e aqui na fachada da casa, e a inclinação diferenciada da coberta, galera. Essa é uma coberta que ela é mais inclinada, então ela traz um visual mais arrojado para a casa. Espero que vocês tenham gostado desse projeto, tá? Achei que ficou muito bacana e vai dar o que falar lá na região no momento que começar as obras. As obras vão ser liberadas agora até o meio do ano, então logo mais vamos estar trazendo também a parte de acompanhamento da obra desse projeto aqui para vocês. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, todos sabem que temos vídeo novo. Valeu!